Olá, eu sou Dilson Rodrigues, sou palestrante motivacional, coach, desenvolvedor do método EQC, Expansão Quântica de Consciência. Este vídeo especificamente é um tutorial para aprender a auto-aplicar a técnica de EFT, Emotional Freedom Techniques. Vou rapidamente, não vai ser um tutorial longo, vai ser breve, mas vou tocar os pontos principais e vamos, a partir daí, capacitar você a poder se auto-aplicar, liberar emoções, liberar traumas, liberar muitas coisas, inclusive dores físicas, desde que treine, pratique e se aperfeiçoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo e já deixa o like. Segue a vinheta! Emotional Freedom Techniques Emotional Freedom Techniques, do inglês, significa técnicas de liberação emocional. É uma técnica desenvolvida por um norte-americano chamado Gary Craig. E ela é baseada na acupuntura. Os meridianos que tem na acupuntura, que o acupunturista aplica as agulhas, no EFT, são apenas alguns pontos específicos, também nos mesmos meridianos, na região da cabeça e algumas dos tórax e na mão. São aplicadas com as pontas dos dedos, por isso que se chama de tapping. É a acupuntura sem agulha. Quem quiser mais informações, eu vou deixar aqui embaixo um pequeno e-book gratuito, para que você possa conhecer um básico e buscar os conteúdos que existem profundamente na internet. Vamos usar os pontos. Veja na imagem, como tem a imagem mostrando alguns pontos, para você saber como é. E vou explicar um a um. O primeiro ponto é o ponto do Karatê, que fica aqui na faca da mão, nessa região aqui. Você pode bater dessa forma, ou com a ponta dos dedos. O outro ponto é aqui, na sobrancelha, onde começa a sobrancelha. O outro ponto é aqui, ao lado do olho. Se você pegar aqui, na altura do olho, ele fica aqui, na lateral do olho. O outro ponto é abaixo do olho, aqui. O seguinte fica abaixo do nariz, aqui. O outro, abaixo do nariz inferior, no queixo. O outro, se você pegar aqui o osso da clavícula, mesmo no comecinho da clavícula aqui. O outro, que fica abaixo da axila, é aqui. Os homens podem pegar o mamilo e seguir essa direção. Nas mulheres, é a altura de onde passa a alça do sutiã, na axila. Aqui, ó. O outro ponto fica no alto da cabeça, que você pode bater assim, ou assim. Estes são os pontos. Para que você possa aplicar, chamamos de uma rodada, são duas voltas. Então, você faz assim. Primeira volta, começa... Eu vou falar sobre a reversão psicológica já já. Mas, começa por aqui. Aí, vem para cá. Para cá. Para cá. Depois, para cá. Vem aqui. 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 Primeira volta. Segunda volta. Segue direto. Repetindo os mesmos pontos. Menos o da mão. E vem descendo. Repetindo os mesmos pontos. Pronto. Aqui, terminou uma rodada, que são duas voltas. Nesse momento, você respira. E você vai se perceber emocionalmente e sensoriamente no seu corpo, onde a emoção, onde as sensações aparecem. A partir daí, outro ponto que se precisa fazer é a reversão psicológica, como eu falei. O que é a reversão psicológica? Para que a gente não tenha uma resistência do subconsciente, uma resistência psicológica, é preciso abrir campo para que a técnica possa ser efetiva. E se consegue ir fazendo o seguinte, aceitação, através de uma frase. Por exemplo, suponhamos que a pessoa esteja lidando com medo, como no outro vídeo. Então, apesar de sentir medo, você coloca apesar de, aí você coloca o sintoma, medo, dor, angústia, ansiedade. Você pode colocar o que você quiser. Apesar de, aí você coloca o sintoma, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Essa é a frase da reversão psicológica, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, mas também vai estar lá no meu e-book. Então, vamos lá. Reversão psicológica. Apesar de sentir X, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Se repete três vezes, enquanto ao mesmo tempo vai batendo aqui no ponto do Karatê. Para quem tem unha curta como eu, você pode bater com a ponta do dedo assim. Aqui o exemplo, aqui ó, para ser visto. Para quem tem unha grande como as mulheres, ele pode virar um pouquinho assim, para bater com a carninha do dedo. Certo? Não precisa bater com muita força, mas é preciso uma leve pressão. Então, essas são as fases. A outra etapa muito importante é você identificar eventos. Por exemplo, se você tem um trauma ou alguma sensação que está arraigada desde a sua infância, de vários eventos, ou que não seja da infância, mas que foram vários eventos que reforçaram aquele medo, ou aquele trauma, aquela angústia, aquela emoção, é preciso você trabalhar cada um dos eventos específicos. Então, eu sugiro que faça uma anamnese, você mesmo, faça um levantamento. Quais foram as situações mais fortes, mais representativas, aquelas que foram mais marcantes, em que se manifestou essa sensação que você quer, essa emoção que você quer liberar. E você relaciona. Ah, foi aquele dia que aconteceu isso, teve aquele outro dia que aconteceu isso, também teve aquele ponto. que você relaciona pelo menos uns 4 ou 5 eventos. E aí vai fazer as rodadas do FT até zerar. Como assim até zerar? Então, quando você vai começar uma rodada, você faz um levantamento, uma avaliação de como está o nível de intensidade de 0 a 10. Então, se tiver 10, é porque você já está no topo da insuportabilidade, está a ponto de correr louco. E 0 é quando está tudo bem, passou, não está sentindo mais nada. Então, antes de começar, você faz essa verificação de intensidade. De 0 a 10, está quanto? Está 8, está alto. Então, você começa a fazer o FT, faz as rodadas. Termina a primeira rodada. Aí você sente, como é que está? Ah, eu acho que diminuiu, acho que agora caiu para 6. Faz outra rodada. E agora? Acho que caiu para 4. Faz outra rodada. Vai fazendo quantas vezes for preciso. Não tem limites, não tem contraindicação, não gasta fazer. Pode fazer. Até zerar, quando não sentir mais nada, quando não sentir mais nenhum sentimento, nem emoção, nem no corpo sensação que desperte aquele mal-estar que você estava sentindo. Ok? Esse é o processo. Ao final de cada rodada, você respira, algumas vezes, e toma consciência corporal. Esteja presente, esteja aqui agora. Sinta, perceba, se perceba. E conforme você está fazendo, muitas vezes, acessando memórias e emoções, aquilo pode vir. Pode vir sensações, pode vir choro, pode vir qualquer emoção. E se vier, deixe vir. E você vai colocando nas falas das rodadas, você vai incorporando tudo aquilo que for chegando. Sensação no corpo, medo, ou outras emoções, situações. O que for aparecendo, você vai colocando na sua fala e vai rodando. Até liberar. Então, eu vou fazer uma rodada só, para a gente finalizar. Para vocês verem como funciona. Tem outros vídeos aqui, veja aqui os cards, eu aplicando essa técnica também. Vamos lá. Então, eu vou te tomar como exemplo, um outro vídeo que eu fiz, do medo. Então, nós vamos fazer uma sequência para isso. Então, primeiro, intensidade. Como é que suposto, supondo-se hipoteticamente que a minha intensidade é alta. Estou sentindo 9. O nível de intensidade de medo é muito grande. É uma sensação muito ruim, de fraqueza, de uma dor, uma tristeza e tal. Então, vamos lá. Então, eu identifico. Está alta a intensidade. 10. 9, melhor. 9. E no meu corpo, onde essa tristeza aparece? Ah, essa tristeza eu sinto no meu coração. É o aperto no meu coração. Certo. Então, no seu corpo, é o aperto no coração, a sensação. E a emoção, tristeza. Certo. Então, vamos começar com a reversão psicológica. Apesar dessa tristeza que eu sinto, eu me amo e me aceito profundo e completamente. De novo. Apesar dessa tristeza que eu sinto, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar dessa tristeza que eu sinto, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, essa tristeza que eu sinto, essa tristeza que eu sinto, essa tristeza que eu estou sentindo agora, que me causa um aperto no meu coração, essa tristeza que aperta no meu coração, essa tristeza que dói, dói na alma, essa tristeza que eu sinto, essa tristeza que eu sinto. Aí, eu estou sentindo, de repente, agora, isso é uma hipótese, que essa tristeza me deixa fraco. Então, essa tristeza que eu sinto, que me causa fraqueza, que eu fico sem energia, essa tristeza que me faz apertar o coração, esse aperto no coração. Essa tristeza que eu sinto, essa tristeza que me deixa fraco. Essa tristeza que eu sinto. Para. Já deu as duas voltas, formou uma rodada. Respira. Respira. Tome a consciência corporal. Se perceba. Como você está se sentindo. Tem alguma parte do seu corpo que está dizendo alguma coisa? Alguma lembrança que surgiu? Alguma emoção além que surgiu? Alguma memória? Se surgiu, anote. E aplique nas outras rodadas. Então, suponhamos que na próxima rodada que a gente vai fazer agora, eu já analisei, fiz o meu contato comigo mesmo, respirei, estive atento, não pensei, não julguei, só observei e percebi que aliviou. Aquela dor que estava em alta intensidade, em nove, agora caiu para sete, já diminuiu. E agora, eu identifiquei que, além da tristeza, apareceu uma sensação de abandono. Então, você vai lá e vai, apesar dessa tristeza que eu sinto, que me faz lembrar, que me fez lembrar de um abandono que eu senti e que aperta o meu coração, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar dessa tristeza que eu sinto, que me fez recordar um abandono que eu sofri e que me aperta o coração, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Apesar dessa tristeza que eu sinto, que me recordou um abandono que eu sofri e que aperta o meu coração, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Essa tristeza que eu sinto, essa tristeza que eu sinto por causa do abandono que eu sofri. Essa tristeza que eu sinto, essa tristeza que eu sinto que me aperta o coração. Essa tristeza que me faz sentir fraco, me sentir sem energia, drenado. Essa energia que foi embora e eu fico sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada. Essa tristeza que me faz procrastinar, que me deixa sem coragem, que me deixa sem ânimo. Essa tristeza, essa tristeza que me prostra no chão, me prostra na vida. Essa tristeza que eu sinto. Aí novamente respira e vai fazendo essas rodadas até liberar. E eu geralmente fecho a última rodada fazendo afirmações positivas. Apesar dessa tristeza que eu senti, eu posso liberar. Eu libero essa tristeza. Ela já passou. Eu libero essa tristeza. Esse abandono já passou. Eu sou acolhido. Eu sou amado. Eu sou pleno. Eu sou feliz. Eu me amo. Eu me aprovo. Eu perdoo. Eu sou perdoado. Eu sou livre. Eu liberto. Eu estou forte. Eu estou energizado. Está tudo bem em meu mundo. Está tudo bem em meu mundo. Está tudo bem em meu mundo. Experimente fazer. Patique o máximo que você puder para as coisas que estiverem presas em você. E libere. Eu tenho absoluta certeza. Muitas transformações maravilhosas em qualidade de vida em relação às suas emoções. Vão acontecer. Deixe o seu like se você ainda não likeou este vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E eu deixo um beijão a todos e todas. Vamos em frente. Sucesso e paz. Tchau, tchau.